Aplausos Guardai-nos sempre O amor de Deus Dá-nos a bênção Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida E lhes pido um favor Um jeito Recen por mim Recen por mim Necesito Que Deus os bendiga Que Nossa Senhora Aparecida Nos cuide E até 2017 Que vou voltar Adiós Viva Mãe de Deus Viva Mãe de Deus Câmara Viva Mão